Oi pessoal, essa semana o PT completa 40 anos de existência, 40 anos de fundação que se deu lá no Colégio Sion por um grupo muito grande de sindicalistas, de lideranças de movimento popular, de lideranças da igreja. E eu vim a me filiar no PT em 1987, quando eu era dirigente deste sindicato, que é o Sindicato dos Metroviários de São Paulo. Aqui neste sindicato nós conduzimos muitas lutas. Eu quero mostrar para vocês a placa de inauguração desse prédio e como a gente estava comprometido com o sindicalismo de luta, o sindicalismo classista. Mostra aqui, essa é a placa de inauguração. Em 8 de dezembro de 1990, foi inaugurada a sede do Sindicato dos Metroviários de São Paulo, idealizada e construída com recursos dos próprios trabalhadores. Porque isso a gente valorizava muito, o recurso dos trabalhadores. Esta sede é parte da nossa contribuição para o fortalecimento do sindicalismo classista, democrático e de luta. Diretoria do Sindicato 1990. Pois bem, eu quero que vocês visitem um pouco aqui a sede do nosso sindicato, para vocês conhecerem como é a nossa luta, como foi a nossa luta. Aqui é a entrada do sindicato, está aqui os companheiros que cuidam aqui da nossa portaria. Aqui são as dependências que nós temos. Aqui conta a história do sindicato. Aqui tem várias fotos aqui de tantas e tantas lutas, greves, manifestações, mobilizações que nós fizemos em São Paulo. Aqui, ó, aqui também o pessoal da área esportiva aqui, que nós somos muito forte aqui no esporte. E aqui, essa aqui é a quadra do sindicato dos Metroviários. Aqui é onde são realizadas as assembleias do sindicato. Aqui é onde são decididos os grandes movimentos do sindicato. E ali você vê uma placa, uma faixa, melhor dizendo, não a reforma da Previdência. Pois bem, eu quero ligar o momento da luta desse sindicato com um momento importante da luta do PT. Foi em novembro de 1988. Nós fizemos uma greve de seis dias, que parou a cidade de São Paulo. Uma greve que exigia melhores salários e melhores condições de trabalho. O governador Quercia, do PMDB, reprimiu duramente aquela greve. Reprimiu demitindo mais de 300 trabalhadores. E, ao mesmo tempo, se dava uma outra grande greve, que foi a greve dos metalúrgicos de Volta Redonda, que parou aquela siderúrgica importante no país e que também foi duramente reprimida pelo presidente Sarney, que era o presidente da República daquela época, com intervenção de exército e a morte de três trabalhadores. Pois bem, poucos dias depois, em 15 de novembro de 1988, Luísa Erundina foi a primeira prefeita eleita pelo PT aqui na capital de São Paulo. A partir daí, nós começamos a mudar a história da cidade de São Paulo. Foi um governo popular, um governo democrático, um governo que ouvia ao povo de São Paulo e que deu uma grande mudança na nossa história. Foi o governo que implantou os mutirões da habitação. Foi o governo que iniciou a municipalização do transporte. Foi um governo fundamental para implantar um modo petista de governar, que foi disseminado para todas as prefeituras do PT em nosso país e que mostrou como é possível governar ouvindo o povo diretamente. Dando atenção ao povo foi esse governo da Luísa Erundina. Pois bem, nós sofremos uma dura campanha contra o governo da Erundina, que acabou levando a vitória do Paulo Maluf. Paulo Maluf foi prefeito da cidade e o objetivo dele, como é hoje o objetivo do Bolsonaro, era destruir todas as conquistas do governo da Luísa Erundina. Paulo Maluf não teve dúvida. Arrasou com a saúde implantando paz. Ele atacou a municipalização, permitiu a entrada anárquica dos pirueiros em São Paulo. E depois de um governo mais desastroso ainda, que foi o governo de Pita, nós voltamos a governar São Paulo com Marta Suplicy. Marta Suplicy mostrou e aprofundou o modo petista de governar. Foi uma decisão muito importante do povo de São Paulo para que a gente implantasse aqui um novo tipo de governo, mais popular ainda. Porque Marta, com o apoio do nosso partido, fez com que a gente tivesse o CELS, que foi implantar um modelo de educação na periferia da cidade, de alta qualidade, respeitando o povo de São Paulo, respeitando a periferia, dando o melhor padrão de educação à periferia de São Paulo. Foi o governo que implantou o Bilhete Único, projeto do qual eu fui autor em 1995, quando era vereador. Projeto que foi aprovado pela Câmara e vetado por Paulo Maluf. Nós, como secretário de transporte, implantamos esse projeto aqui na cidade de São Paulo. O governo Marta foi um governo aprovado pelo povo de São Paulo. Implantou muita moradia popular, fez melhoria nos bairros, descentralizou as subprefeituras, respeitou o povo dessa cidade. E depois, nós de novo tivemos uma campanha violenta contra, apoiada pelos tucanos, que conseguiram derrotar a reeleição de Marta, elegendo José Serra, o prefeito da cidade. Foi um desastre para São Paulo. Serra tentou, inclusive, acabar com o Bilhete Único, porque ele queria retirar as conquistas. Mas, diante da reação do povo, ele teve que recuar. Teve que manter o Bilhete Único e teve que continuar com a experiência dos CELS. O seu sucessor, Kassab, foi obrigado a avançar na construção dos CELS que nós já tínhamos deixado os terrenos desapropriados, os projetos contratados. Pois bem, 2012, Fernando Haddad volta a ganhar a prefeitura de São Paulo. Derrotando quem? José Serra. Derrotando o maior expoente dos tucanos. E implantando, de novo, um governo popular nessa cidade. Pois bem, minha gente, essa luta foi totalmente apoiada por categorias de trabalhadores, como aqui, os metroviários, como os metalúrgicos, como os sindicatos dos químicos, os trabalhadores na educação, os trabalhadores na saúde, os trabalhadores de vários sindicatos que, a todo momento, ajudaram e participaram desses governos. Agora, nós vamos viver uma nova luta, um momento de luta aos 40 anos de existência do nosso partido. E nós não podemos deixar aqui de comemorar esses 40 anos. Porque não só nós governamos São Paulo e mostramos um novo padrão de governo, como nós mostramos que é possível governar o Brasil e implantar um governo popular e democrático. Um governo que foi comandado por Lula e Dilma. Um governo que mostrou que é possível desenvolver o país distribuindo renda, melhorando a vida do povo, dando oportunidade ao povo de estudar. Foram centenas de institutos federais, foram dezenas de universidades construídas para aumentar o número de estudantes, para garantir que todos, ou pelo menos a maioria, tivesse uma vaga na universidade. E observe bem, essas universidades hoje não são aquelas universidades brancas de antigamente. Hoje nós temos o povo brasileiro. Negros, brancos, índios, todos estão estudando na universidade. Graças a essa grande ampliação que nós tivemos durante o governo Lula, particularmente com a gestão de Fernando Haddad. Nesses 40 anos, nós criamos programas que levaram a energia elétrica ao povo do interior do país. Um programa Luz para Todos. E fizemos também a democratização da energia nas grandes cidades, aqui em São Paulo, por exemplo, com o nosso programa de energia de tarifa social para baixa renda, que não só barateou a conta de luz, um projeto de minha autoria, como permitiu que fossem distribuídas milhares de lâmpadas, de geladeiras, para que o povo pudesse garantir a sua energia elétrica. Mas nós temos que avançar mais. Nessas próximas eleições, nós temos que dar ao PT mais um presente de aniversário, que é a Prefeitura de São Paulo. E é por isso que eu estou me candidatando às prévias do PT. Para disputar essas prévias, para que a gente possa fazer um grande debate sobre a cidade de São Paulo e trazer questões que estão no dia a dia do paulistano para a mesa de debates. Para a gente poder formular um programa de governo de acordo com aquilo que é a necessidade do povo. Nesse período que nós vamos ter, até as prévias, em 22 de março, nós vamos ouvir a população de São Paulo. Você vai poder acompanhar aqui pelas minhas redes, debates onde nós vamos ouvir pais de alunos das escolas municipais, onde nós vamos ouvir usuários dos hospitais, das UBSs, das UPAs, das AMAs, do sistema de saúde, onde nós vamos ouvir pessoas que vão discutir a questão da segurança pública, principalmente nos bairros de periferia. Vamos ouvir coletivos de cultura, vamos ouvir coletivos de jovens, para que a gente possa, de fato, formular um programa para a cidade de São Paulo que seja aquilo que o povo precisa, aquilo que o povo necessita, aquilo que pode ser uma evolução para a cidade de São Paulo. Eu quero relembrar aqui, eu tenho aqui no meu bolso, o Estatuto do Partido dos Trabalhadores. Veja aqui, é o nosso estatuto, que foi feito há 40 anos atrás. E no seu artigo primeiro, ele fala qual é o objetivo do nosso partido. O Partido dos Trabalhadores é uma associação voluntária de cidadãs e cidadãos que se propõe a lutar por democracia, pluralidade, solidariedade, transformações políticas, sociais, institucionais, econômicas, jurídicas e culturais, destinadas a eliminar a exploração, a dominação, a opressão, a desigualdade, a injustiça e a miséria, com o objetivo de construir o socialismo democrático. Esse artigo primeiro é mais atual do que nunca. É exatamente nisso que nós vamos nos embasar, para garantir a democracia na nossa cidade de São Paulo, para garantir a redução das desigualdades e para implantar um sistema aqui, que seja cada vez mais próximo desse socialismo democrático, que milhões e milhões de pessoas desejam para o nosso país e para o mundo, um mundo de paz, um mundo de mais igualdade. Muito obrigado pela atenção de vocês e vamos aos debates nessa prévia do PT.